O patinho que já tem o costume de usar esse óleo de sinusite, né? Eu coloquei plantas medicinais, o anelheiro é para infecção de próstata, ele é um óleo para sinusite, tem girassol, tem camomila, né? Esse é um segredo que fica comigo, esse segredo aqui, né? E o povo tudo sabe esse óleo. Tem 30 anos que eu vendo esse óleo. É o Jorge Almeida, né? Do YouTube, né? Que eu estou passando para vocês, né? E o povo de patinho já tem o costume de usar esse óleo. Foca eu bem aqui na imagem, né? Então, quer dizer, eu... O que, Isabel? Eu? Foca eu. Jorge Almeida aqui no YouTube, apresentar a planta medicinais para vocês. E eu brinco muito no YouTube. Ah, Chima, César, que é a coisa tudo, mas o meu negócio, eu estou a trabalho, né? É planta medicinais. Meu foco é planta medicinais. Então, coloquei a samambaia aqui também, a samambaia, para curar asma. Então, esse óleo aqui vai curar feridas de PN, vai curar sinusite. O povo de patinho já tem o costume de usar ele. Um abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. Jorge Almeida do YouTube.